O Ministério da Saúde quer aumentar a cobertura vacinal nos municípios de fronteira. Até dezembro, vai promover uma mobilização para atualizar as cadernetas de pessoas que vivem em 33 cidades brasileiras das regiões fronteiriças. Os países que fazem fronteira com o Brasil também foram convidados a aderir ao plano de ação.